O que é isso? Pronto! Pronto! Let's see Pronto! 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 Silêncio! Vira pra frente! Vira pra frente! Vira pra frente! Então na aula de hoje vamos falar de Fritz Perls Fritz Perls Um pensador aí que vai desenvolver uma teoria dentro da psicologia E se dá como gestal terapia Ele que viu de 1893 a 1970 da transição do século XIX ao século XX E segundo ele a verdade só pode ser tolerada se descoberta por conta própria Ou sim, a gente só aceita a verdade quando a gente mesmo descobre a verdade Quando os outros tentam nos mostrar a verdade A gente não acredita nessa verdade Por quê? Porque não foi a gente que descobriu Percebeu? Não fomos nós que contamos por nós mesmos É uma verdade A gente só aceita ela quando a gente enxerga ela Se os outros tentarem nos falar Nos transmitirem essa verdade A gente não tem essa coisa Ou dificilmente vai aceitar Isso vai não ser bem complicado, né? Então as pessoas acreditando que o seu ponto de vista a respeito do mundo É uma verdade objetiva Ou seja, você acredita que o que você percebe A sua percepção da realidade É a verdade sobre a realidade Mas será que é? Será que a forma como você enxerga o mundo É a verdadeira forma como o mundo é? É o maior parte das vezes Nós nos auto-iludimos Nós nos enganamos E nós acreditamos muitas vezes Em fantasias E aí por conta disso A gente se estrepa, né? Se fede, se fode Porque a gente sempre acredita Cada um individualmente que é o dono da Pouca Verdade Na verdade Nós estamos nos enganando Nos enxergimos Mas a experiência humana era colorida Pelas lentes pessoais que usamos para ver Ou seja, cada um de nós Usamos uma lente diferente Para perceber e enxergar o mundo E essa lente dá uma cor diferente Você pode achar uma pessoa curta Ou eu vou achar feia Vai dar uma cor mais tcham Tem coisa que você gosta E tem coisa que outras pessoas Não gostam A mesma coisa Essa coisa não é gostada Ou não é curtida por outras pessoas O que você curte E nem todo mundo curte? O que é que ela pega sozinha? O que é que ela pega sozinha? Eu digo Tem gente que é mais introspectivo Tem gente que é mais estrutural Quem é? Tem alguém na porta É? Vai entrar Vai entrar ele Você se vai sacar Na parte eu tenho prova aí Alô Oi Fosse não Alô Alô Quem é bandido, né? Quem fala é com medo De verdade é a galera não Então Já tem a nossa percepção Que configura as nossas experiências E as nossas crenças É possível alterar a nossa realidade interna E em última instância Também a nossa realidade externa Ou seja Nós podemos mudar de visão sobre as coisas Mas dificilmente a gente Muda de visão sobre as coisas Para os outros tentando colocar isso na nossa cabeça É uma pessoa que usa droga Não adianta você ficar falando na cabeça dela Enquanto ela não perceber que a prova é uma merda Vai acabar com a resistência dela Não vai Para de uma próxima Os outros vivem falando Ah, vem pro Proerb na escola Proerb Proerb A polícia vem aqui Vem tentar colocar na cabeça de vocês Que droga uma amostra, camelo Se só vai Chegar a essa conclusão Tem que chegar a droga Vai acabar com a sua vida Com o seu dinheiro Com a sua existência Com a sua família Verdade Dá um fússio pra uma pessoa da mesma Você não vai chegar a esses outros que causam Que não a sua lei Isso em tudo Quando a coisa da política A gente recebe o Bolsonaro Na verdade É a solução A mesma coisa com o Lula A mesma coisa com o Lula Aquele que ele acredita que o Lula é a solução Ele só vai Ele só vai chegar à conclusão que não é a solução Sozinho Um dia você vai ganhar um bolo É um bolo ladrão Não adianta falar que o Bolsonaro é extracido É um bolo ladrão Você não vai conseguir Colocar essa cabeça da pessoa Enquanto a pessoa não chegar a essa conclusão Por ela Ele diz Só quando o Lula chegar a essa conclusão Ele vai pra igreja Você não vai chegar a essa conclusão A gente vive tentando mudar as pessoas Colocar a nossa verdade na cabeça de pessoas As pessoas só chegam a isso A verdade delas Por elas Então precisamos descartar os ódulos Por exemplo Isso é um dado para a sociedade Para descobrir os nossos verdadeiros valores Os nossos próprios valores A gente só faz isso sozinho Não adianta os outros Entrar e ficar colocando as coisas na nossa cabeça Quem entra no ouvido e sai no ouvido Se você não quiser ouvir Se você não estiver disposto a mudar Se você não estiver disposto a enxergar essa verdade Você não vai enxergar E a gente só reconhece a verdade Quando a gente chega a ela sozinho Toma-se consciência de estar construindo o nosso próprio mundo A verdade Aprender a suprir as coisas são simples Então a presta gestal A gente foi criada por um ex-perlse Para se identificar a gestal terapia As palavras dele enfatizam a importância de viver de acordo com as nossas próprias necessidades E não buscavam a satisfação por meio de todos Busca a satisfação A felicidade que você mesmo não dependa dos Outros Aqui ó Eu faço as minhas coisas Vocês fazem as suas Eu não estou nesse mundo aqui Para viver as expectativas de vocês E vocês estão Que forem ver de acordo com a forma como o que é que vocês vivem Você é você e eu sou eu E se por aqui a gente se encontrar E quiser viver junto Então vamos aqui alinhar os nossos pensamentos As nossas ideias Porque se não alinhar também Não vai ter como a gente convir Então será ótimo se a gente se alinhar aí Se não E ninguém muda A pessoa só muda se ela Se ela entender que aquilo é o melhor Essa é a perspectiva do Friis Perls Então a verdade só pode ser moderada Se desculpando a pergunta própria Você só vai aceitar a verdade se você Você só vai aceitar a verdade Se você chegar com a conclusão De que aquela é a verdade da sua vida E de que aquilo é o melhor pra você Compreendeu? 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 Então por hoje é isso aí Compreendeu? 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 Compreendeu?